Eeeh galerias da pistola do Faturo! Filhar faca aí, para tudo, para tudo, para tudo! Carro! Não é tão perto do estúdio não! Quero tu mandou avisar! É a diversão ó! Tem um dia! Faturo! Legal! Há! Assustou, né? Hoje é aniversário do nosso grande e querido amigo Donald! E é claro que esse site aí, que é a delega e o endereço www.dizel.com.br, não podia estar fora dessa comemoração, dessa festa! Tchau! Bom, agora eu preciso ler um gibi... Tá pesado aí, Flávio? Eeeh! Hã? Eu sou o Dom Queixote! Sem as manchas e quero dizer, quero me queixar dessa bagunça aqui! Tá tudo errado! Aquela foto de quando eu fiz o meu filme lá em Robin Hood, eu fiz o senhor das bijuterias... Mostra a foto aí, Léo! Olha só! Deixa eu pôr a ser elidalgo, se queres! Vou botar lá! Anda, minha irmã, não se preocupe, não... Dá-lhe, não tem nada, irmã! Caralho, que eu acho que a carceria! Como é que ficou? Ah, é que bem! Perfeito! Quer dizer olá aos fãs brasileiros? Sim, olá! Todo mundo! É um prazer de te conhecer! Obrigada! Olha só para os fãs brasileiros, um grande abraço da nossa famosa Mary Pop! Oi, quem é você? Eu sou pai, eu sou do Brasil! Olá, eu sou do Brasil! Você está emocionante de rodar na atração? Ah, realmente vai ser legal! Estou aqui, me preparando, porque eu sou um verdadeiro campeão! Eu sou um verdadeiro campeão! E que desafio! É isso mesmo! Que desafio! Tá certo? Bom, já estou aqui com o meu treinador! Gui, presta aqui, por favor! Estou aqui com o Santos Dumont, o pai da aviação! E está muito calor aí com essa roupa, não é só? Calor? Que calor! E ae, adrenalina, atitude! Pô, estou fazendo aqui uma manutenção brincadeira! Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui em mais uma matéria radical! Fica ligado! Finalmente conseguimos chegar ao lado dos caras do CPM 22! Caixa postal cheia, como que é? Ah, graças a Deus, né, meu? Daqui a pouco a gente troca mais de 10! Olha o tamanho das costas dele aqui, o tamanho da minha, quase igual! Xuxa, conta pra gente! Cadê as paquitas? Ah, não trouxe, essa vez não vi sozinho! Fica ligado! M.C.Zé, esse já tá aqui! A gente tem o link ao vivo do cara no nosso camarim! Vamos ver, vamos ver! M.C.Zé, tá aí, meu? Nossa, mano! É, não? Muita beleza, né, pra uma pessoa só! Então, mano, vê se tá bonita! Tá da hora? Vitória, eu falo aqui, só põe aqui! Eu falo ali, só põe aqui! Pra que câmera eu falo, meu? Não sei pra onde eu falo aqui, meu! Aqui! Beleza! Meu nome é José Caetano da Silva do Santo Pinheiro Nos campos! Mas pra facilitar, te ajudar! De que precisar, você pode me chamar! Deixa a galerinha! Estou aqui no teatro chinês de Hollywood! Peguei, peguei foco! Mas eu queria te ajudar a cantar! Aquela música que eu gosto demais! Que fala pra gente não ter medo, ter fé! Tenha fé em tudo que acredita! Dois mundos distintos são! Deixe o seu destino agir, guiar seu coração! Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti! Parabéns, dona!